O Movimento Boa Praça, com a parceria da Faculdade de Medicina da USP, está promovendo um TEDx. Pra quem não sabe o que é TEDx, é um tipo de seminário que acontece na Alemanha. E quando esses seminários acontecem, a gente reúne as pessoas e passa ideias de uma maneira diferente. Então, TEDxFMUSP, é só procurar na internet, quem quiser se inscrever, pode mandar bala. E agora é parabéns pra gente. Impuxa. Parabéns pra você. Nessa casa querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você. Nessa casa querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Não, 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 não. Tudo sou. É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora A, ti, um, boa praça, boa praça, boa praça Vai quem é do movimento, agora sopra, né gente? Um, dois e já É piquenique, é piquenique, é piquenique, é piquenique Falta uma queimar, pera aí, que ela já vai queimar A produção do bolo foi da Thaís E pra quem não percebeu, tem um piquenique rolando aqui Deixa eu tirar essas